Marco Túlio era autônomo e há um mês foi contratado para uma vaga temporária nesta loja. Para ele, uma boa oportunidade. Eu já tive uma passagem aqui em 2017, 2018, e sempre que tem essa oportunidade em datas comemorativas, eu estou aqui presente para acrescentar na equipe também para a loja, para recepcionar o pessoal e da melhor forma possível. A dona da loja conta que as vendas aumentam cerca de 50% no fim do ano. Com maior movimento no comércio, ela já contratou dois funcionários temporários e deve chamar mais um colaborador nos próximos dias. Quando a gente percebe nessas pessoas uma vontade de contribuir, de fazer parte, e também que tem o perfil que a gente precisa na loja, a gente sim treina e traz a oportunidade de ficar com o trabalho fixo. Hoje a gente tem vários que foram assim, iniciaram no Natal ou num período de grandes vendas, e continuaram após essa data. A Confederação Nacional do Comércio prevê a criação de quase 110 mil novas vagas de trabalho temporário no país para o Natal deste ano. Se as expectativas se confirmarem, este será o maior número desde 2013. O currículo ainda é uma forma de se apresentar, mas a gente que tem pouco tempo às vezes para fazer essa triagem de avaliação de currículos, e aí o volume às vezes é muito grande, sempre é muito grande, um currículo muito bem feito nem sempre diz que a pessoa vai ser aquilo que está ali no currículo, ou pelo contrário, às vezes a pessoa não tem nem experiência, tem um currículo super simples, que às vezes naquele filtro, naquela triagem eu não chamaria a pessoa, mas na conversa essa pessoa se mostrou tão bem disposta, com tanta boa vontade em aprender, em querer trabalhar, ter uma boa comunicação, ter uma postura boa, eu vou realmente querer explorar um pouquinho mais às vezes da oportunidade com essa pessoa. E na hora de buscar uma vaga, muita gente não sabe como se comportar durante a entrevista de emprego. O dever de casa tem que ser feito e muitas vezes o básico as pessoas esquecem de fazer. Estou indo fazer uma entrevista, vamos dar um Google ali e pesquisar sobre aquela empresa, o que ela faz, quais são os valores, quais são os princípios, porque aí realmente eu consigo ter um pouco mais de... Eu vou conseguir entender assim, essa empresa realmente eu quero trabalhar lá, e eu vou conseguir ter argumento para falar com a pessoa que está conversando comigo. Eu sei que aqui funciona assim, por isso para mim é interessante, a minha perspectiva é essa, eu sei que vocês atendem, e eu tenho boa vontade. Eu acho que se mostrar com muita boa vontade, principalmente. Nesta rede de lojas de calçados, foram abertas várias vagas de emprego temporário. Apenas para esta unidade, duas pessoas já foram contratadas, e ainda tem uma vaga. O que o pessoal pensa? É temporário? Aí, ah, eu queria fixo, mas o temporário que a gente coloca, Priscila, é agora para o Natal, mas não quer dizer que a pessoa não vai continuar, porque se ela sair bem, se ela vender bem, né, oportunidade depois a gente tem para a pessoa ficar, continuar assim. Existe uma reclamação, assim, acho que é um senso comum, ah, de que não tem emprego, de não ter emprego. Tem muitas, né, e agora realmente dá uma aumentada, e as pessoas que quiserem, e que realmente se movimentarem para isso, não fica sem trabalho, não.